Nota de Caju é pura paixão No dia que eu te conheci Foi pra mim o dia mais feliz Lembro com detalhes os momentos com você As rosas mais lindas eu ganhei E naquela tarde te beijei Mas por um acaso o destino não quis O que eu fazer se você do meu lado eu não sei O que eu fazer se o destino te levou Detorme com o tempo pra não chorar E as lembranças vem me machucar Dói demais viver sem você Sei que estou em um lugar melhor Mas não é tão fácil para mim Você foi e me deixou tão só aqui Os meus pensamentos são você Se eu pudesse não dizia adeus E não deixaria você ir jamais O que eu fazer se você do meu lado eu não sei O que eu fazer se o destino te levou Eu dou-me com o tempo pra não chorar E as lembranças vem me machucar Nós demais viver sem você Nota de caju Nota de caju é pura paixão O que eu fazer se você do meu lado eu não sei O que eu fazer se o destino te levou Tentou me conter pra não chorar E as lembranças vem me machucar Dói demais sem ter você A promessa que um dia eu fiz Ao seu lado sempre irei ficar A promessa só vai se cumprir Ao te encontrar Já não vejo a hora, meu amor De te encontrar Nota de caju é pura paixão Sempre que vejo e me descontrolo Não sei explicar bem o que é E esse fogo que me consome Eu só sinto por você, mulher Não para não, não diga não Vem me leve até o céu Não para não, essa paixão Derrama em mim todo o seu mel Vou fazer com você o que ninguém nunca fez Faz comigo o amor, jurando Jorando que está me amando Com você o nosso amor, jurando Bem baixinho que te amo E depois o prazer Cada um pro seu canto Lembrando Nota de caju é pura paixão Tire minha blusa Vem me abraçar Esses beijos quero me entregar Beija minha boca Me acaricia Deixa esse fogo me queimar Não para não, não diga não Vem me leve até o céu Não para não, essa paixão Derrama em mim todo o seu mel Vou fazer com você o que ninguém nunca fez Faz comigo o amor, jurando Jorando que está me amando Com você faço o amor, jurando Bem baixinho que te amo Faz comigo o amor, jurando Jorando que está me amando Com você faço o amor, jurando Bem baixinho que te amo E depois o prazer Cada um pro seu canto Vou fazer com você o que ninguém nunca fez Faz comigo o amor, jurando Jorando que está me amando Com você faço o amor, jurando Bem baixinho que te amo Faz comigo o amor, jurando Jorando que está me amando Com você faço o amor, jurando Bem baixinho que te amo E depois o prazer Cada um pro seu canto Lembrando 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 Não sei se dessa vez eu vou te perdoar Foram tantas as vezes que já nem me lembro mais Não vai adiantar falar por falar Aquele tolo que te amava já ficou pra trás Tente entender que o nosso amor desgastou Infelizmente o remédio é a separação De tanto que meu coração se enganou Fechou as portas com medo de uma nova paixão Vai ser em vão Tentar me convencer Que houve uma mudança radical Foi traição Você me fez sofrer Na nossa história um ponto final Nem um minuto pra falar Nem um minuto pra ouvir Se declarar não vai adiantar Acabou já me decidir Não há nenhuma chance De reviver esse romance Suas chantagem não vão funcionar Adeus do tempo Eis que eu tô com desligar Tente entender que o nosso amor desgastou Infelizmente o remédio é a separação De tanto que meu coração se enganou Fechou as portas com medo de uma nova paixão Vai ser em vão Tentar me convencer Que houve uma mudança radical Foi traição Você me fez sofrer Na nossa história um ponto final Nem um minuto pra falar Nem um minuto pra ouvir Se declarar não vai adiantar Acabou já me decidir Não há nenhuma chance De reviver esse romance Suas chantagem não vão funcionar Adeus do tempo Eis que eu tô com desligar Nem um minuto pra falar Nem um minuto pra ouvir Se declarar não vai adiantar Acabou já me decidir Não há nenhuma chance De reviver esse romance Suas chantagem não vão funcionar Adeus do tempo Ex-doutor Vou desligar Nota de caju é pura paixão Nota de caju é pura paixão Mas faz um tempo que eu não sei de ti Amigos dizem que está bem E sei que sempre foi assim Estou bem Obrigada por perguntar Me sinto cada vez melhor Tudo parece caminhar Estou me enganando O que eu estou fazendo Está muito estranho Estou mentindo Não é certo Ficar tão longe de você Não quero Esse meu nobre coração No peito Embolando o seu amor Não é certo Perder fundi no corpo Não tem tanto medo Não é certo Estou unida a esses sentimentos Somos dois e um coração Porque é tarde para o amor Estou mal E nem precisa perguntar Estou indo cada vez pior Nada parece caminhar Estou me enganando Estou me enganando O que eu estou fazendo Está muito estranho Estou mentindo Não é certo Ficar tão longe de você Não quero Esse meu nobre coração No peito Embolando o seu amor Não é certo Não é certo Não é certo Viver fugindo Por ter tanto medo Estou unida a esses sentimentos Somos dois e um coração Nunca é tarde para o amor Seu perfume está em meu lençol Na minha boca um sabor E tirando o meu peito Essa dor Não é certo Não é certo Viver tão longe de você Não quero Esse meu nobre coração No peito Implorando o seu amor Não é certo Ficar fugindo Por ter tanto medo Se estou unido Nesse sentimento Somos dois e um coração Nunca é tarde para o amor Não é certo Não é certo Viver tão longe de você Não quero Não quero Esse meu nobre coração No peito Implorando o seu amor Não é certo Ficar fugindo Por ter tanto medo Se estou unido Nesse sentimento Somos dois e um coração Nunca é tarde para o amor Nota de caju é pura paixão Mas um dia triste Me pego outra vez Pensando em você Não deu para evitar O seu olhar me disse Que ainda há tanta coisa Para se entender Pra que controlar Paz 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 É tudo que eu venho Tentando encontrar Paz Paz Me vi a saudade Fazendo lembrar Tentei Tentei evitar Tentei evitar Tentei evitar Tentei esquecer Tudo que me lembra você Tentei não te amar Tentei não te amar Mas olho no espelho E nada de me reconhecer Só vejo você Só vejo você Em mim Nota de caju é pura paixão Embalde o desespero No mesmo instante Que eu quero é você Pra me abraçar Já não importa o tempo Não tenho medo De me arrepender Não vou controlar Paz Paz É tudo que eu venho Tentando encontrar Paz E a saudade Fazendo lembrar Tentei evitar Tentei evitar Tentei evitar Tentei evitar Tentei esquecer Tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho Mas olho no espelho E nada de me reconhecer Só vejo você Em mim Eu sei Eu sei Eu sei Que mesmo que eu tente Isso não vai passar Tentei evitar Tentei evitar Tentei evitar Tentei esquecer Tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho E nada de me reconhecer Só vejo você Tentei 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 Nota de Caju é pura paixão Hoje, amor, eu recordei a nossa história Tudo que vivemos não sai da memória Você deixou marcas em meu coração Sabe, eu gosto de lembrar das nossas aventuras Corremos perigos, vivemos loucuras Nessa amizade que virou paixão Quanta paixão! Saudade, ela vai por dentro Você não sai do pensamento Está frio a nossa cama O meu corpo te chama Preciso de você aqui Vontade de te dar um beijo E acalmar esse meu desejo De sentir o seu calor De dar todo o meu amor Meu anjo vem voando pra mim Fecha os olhos e relembro a nossa lareira Aquele cenário, a nossa maneira De viver amor naquela noite sem fim Deixa por favor, amor, eu te agradecer Por me amar assim, eu também amo você Sinto tanta falta de você aqui Te quero pra mim Saudade, ela dói por dentro Você não sai do pensamento Está frio a nossa cama O meu corpo te chama Preciso de você aqui Vontade de te dar um beijo E acalmar esse meu desejo De sentir o seu calor De dar todo o meu amor Meu anjo vem voando pra mim Nota de Caju é pura paixão Como eu queria agora dormir no seu peito Bem agarradinho do nosso jeito Ouvi teu coração dizendo que me ama Essa distância maltrata e não vou desistir Um dia as barreiras não vão resistir Nesse frio que invade a nossa cama Saudade, ela dói por dentro Você não sai do pensamento Está frio a nossa cama O meu corpo te chama Preciso de você aqui Vontade de te dar um beijo E acalmar esse meu desejo E acalmar esse meu desejo De sentir o seu calor De dar todo o meu amor Preciso de você aqui Vontade de te dar um beijo E acalmar esse meu desejo De sentir o seu calor De dar todo o meu amor Meu anjo vem voando pra mim Nota de Caju é pura paixão Agora percebi que sem você Não dá pra viver Eu sinto a sua falta Sem você do meu lado Sem você do meu lado é tão vazio Ou faz tanto frio Isso me maltrata De repente sente o meu mundo desatar Pensei em te ligar Mas não me adianta Isso aumentaria a saudade de você Jamais vou te esquecer Só queria te dizer Vou te amar Não importa onde estiver Venha o que vier Na alegria ou na tristeza Vou estar com você Eu te amo E jamais penso em te perder Vou te amar Isso eu já decidi Vou te amar A distância não vai impedir Desse sentimento em mim prevalecer O mundo só tem sentido com você Nota de Caju é pura paixão De repente sente o meu mundo desatar Pensei em te ligar Mas não me adianta Isso aumentaria a saudade de você Jamais vou te esquecer Só queria te dizer Vou te amar Não importa onde estiver Vou te amar Venha o que vier Na alegria ou na tristeza Vou estar com você Eu te amo E jamais penso em te perder Vou te amar Isso eu já decidi Vou te amar A distância não vai impedir Desse sentimento em mim prevalecer O meu mundo só tem sentido com você Vou te amar Não importa onde estiver Vou te amar Venha o que vier Na alegria ou na tristeza Vou estar com você Eu te amo E jamais penso em te perder Vou te amar Isso eu já decidi Vou te amar A distância não vai impedir Desse sentimento em mim prevalecer O meu mundo só tem sentido com você Volte amar Volte amar Volte amar Volte amar Volte amar Volte amar